E o Revista está de volta, trazendo as últimas notícias para você. Na região onde começou a Igreja Adventista do sétimo dia no Brasil, foi lançado neste mês de setembro o Centro de Influência de Itajaí. Mais informações na reportagem de Daniel Gonçalves. A Igreja Adventista inaugurou neste mês de setembro em Itajaí o Espaço Vida e Saúde. O local servirá para influenciar a comunidade da cidade catarinense com atividades voltadas para hábitos saudáveis. Cada pessoa que vier aqui ao Espaço Vida e Saúde, ela vai passar por esses oito estágios para que então possa viver mais e melhor. O local terá gratuitamente aulas de inglês, culinária, vegetariana, entre outras palestras. Além disso, o espaço ainda contará com duas áreas comerciais, voltadas para o estilo de vida saudável, e que irão ajudar a manter financeiramente toda essa estrutura. O espaço Vida e Saúde está localizado bem no centro da cidade. E o objetivo é atender as necessidades sociais das pessoas. Sem dúvida influencia. Nós temos muitas igrejas espalhadas pelo território nacional, mas talvez as grandes cidades queiram ver a ação social mais do que o púlpito falando alto. E talvez, como o Ministério de Cristo tinha impacto pelo amor, pela caridade, talvez essa seja a primeira mão que deva chegar diante das pessoas. As atividades serão diárias e 120 voluntários já se ofereceram para ajudar com aulas e palestras. Em breve, a intenção é construir um auditório para 250 pessoas. Um espaço Vida e Saúde tem tudo a ver com o Evangelho, tem tudo a ver com a nossa missão. Aqui as pessoas podem vir, podem ser bem atendidas, podem sair diferentes, podem sair para viver melhor, podem sair para abençoar sua família, podem sair com mais expectativa de vida e podem voltar agradecidas e conviver conosco. O local tem capacidade para atender até 80 pessoas simultaneamente. A comunidade de Itajaí está feliz porque sabe que este espaço estará influenciando muitas pessoas daqui em diante. A comunidade já está gostando desse espaço porque vai fazer toda a diferença para a vida do povo aqui da nossa cidade. Vai trazer saúde, vai trazer informação, vai trazer espiritualidade. Então, assim, eu tenho a certeza que existe um Itajaí antes do Espaço Vida e Saúde e um Itajaí depois do Espaço Vida e Saúde. E agora o assunto é música. Nessa semana, a Novo Tempo está recebendo a cantora Rafaela Pinho, que está com um novo trabalho. E o Revista Novo Tempo também tem o prazer de conversar com ela para saber quais são as novidades do CD Laços. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vinda. Tudo bom, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Especialmente com o André, gente. A gente estudou junto no internato. É verdade. Ensino médio a gente fez junto. Nós formamos na mesma turma e agora ele está aqui. Olha, somos duas pessoas sérias. Agora é muito diferente daquela época. É, muito legal. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Tá certo. Rafa, a gente queria saber o seguinte com você. Você já está no seu quinto CD e já são 12 anos de ministério. Eu lembro, inclusive, esse ministério começou na época do Ensino Médio. O seu primeiro CD, você tinha 16 anos, era isso? É, estava estudando ainda. É, no segundo ano do Ensino Médio, eu acho. Foi. E eu cantava bastante lá no IASC. Morrendo de vergonha. E você, como você acabou de falar, você tinha vergonha naquela época. Você nunca se imaginou como cantora. Mas, ao mesmo tempo, você está no lugar onde muita gente, talvez, gostaria de estar podendo cantar, trabalhando no ministério da música. Você acha que cantar é uma questão de um chamado de Deus? Olha, eu não posso falar pelos outros. Mas, por mim, eu tenho 100% de certeza disso na minha vida. Porque, não sei se você lembra da época de colégio. Você já ouviu alguma vez eu falar do meu sonho é ser cantora? Não. Eu não queria cantar, nem tinha ideia disso. Eu não cresci cantando na igreja. Eu tinha uma outra vida. Na verdade, eu fui criada com princípios, mas eu não fui criada na igreja. Quando a gente voltou para a igreja, foi quando eu fui para o internato. Então, assim, na minha vida, eu tenho certeza de que foi um chamado de Deus. Porque meu pai queria gravar esse CD para dar de presente para os clientes da empresa dele. E foi assim que surgiu o meu primeiro CD de ministério. E, dali para frente, Deus consolidou. Porque, mesmo no começo, eu não queria. Falando desse primeiro CD, né? O que mudou do primeiro CD que você fez em 2000 e... Estou tentando lembrar agora. 2002, 2002. 2003. É, 2003. Para esse quinto CD agora, o Laços, tanto musicalmente falando, quanto você, pessoalmente. Olha, eu era bem boba, né? Em todos os aspectos da vida. Mas, principalmente, no espiritual. Eu fui crescendo espiritualmente junto com o ministério. Então, a minha maturidade de entender qual era o meu trabalho, o que eu tinha que fazer, o que as músicas falavam. Minha voz mudou muito, porque eu era novinha, estava em fase de formação de voz. Então, se você ouve o primeiro CD, nem parece que sou eu. E o interessante, assim, foi o crescimento mesmo do ministério. E esse último CD... Você também conhece o meu irmão, sem imaginar que o meu irmão, lá do internato, iria compor todas as músicas, sabe, de um CD meu. Então, a importância desse último CD e a diferença dele é que ele realmente é a concretização da minha família mesmo se envolvendo num ministério totalmente voltado para que as pessoas possam conhecer o Deus que a gente acredita lá em casa. E por falar em irmão, Rafa, você já deu entrevistas falando sobre isso diversas vezes. Eu imagino que para os seus pais é um orgulho ver os dois filhos empenhados no ministério, levando a mensagem de Deus. Já falou para todo mundo, né, que seu irmão, a autoria das músicas é dele. Mas conta para a gente, assim, como foi exatamente que isso aconteceu? De repente, vocês olharam um para o outro, vamos fazer uma parceria? Como foi? Não, na verdade, foi um longo trabalho, porque ele não queria deixar eu gravar as músicas dele. A música, por exemplo, do clipe até lá, eu queria gravar no CD Eu Verei, e ele não deixou. A música A de Passar, eu cantei no lançamento do Eu Verei, porque ele não deixou eu gravar no CD. Por que ele não queria deixar? Porque ele falou que eu estraguei a uma história de amor, porque eu gravei no Caminho Verdade e Vida. Ele falou, não, você estragou a minha música? Eu não gostei do que você fez na música. Então, ele não deixou eu gravar. Tanto que esse CD, o Laços, é assim, é a cara dele. Ele realmente, ele foi lá, ele produziu junto com a Suzane, ele escolheu os arranjos, ele se meteu na capa, como ele queria que fosse a capa, como ele queria que fosse o clipe, e eu realmente, eu fiquei muito feliz em deixar ele fazer isso, porque ele compõe tanto música religiosa, quanto música secular, e eu quero que ele se impenhe somente em música religiosa, e ele tá feliz com o trabalho, eu quero que esse seja o foco dele daqui pra frente. E ele já fez duas novas lindas, que se ele deixar, tá vendo, Té, se você deixar, eu gravo no cesto CD ou no DVD. Pedido em rede nacional, viu, Té? É. Agora, a música tema desse novo trabalho é Laços, e eu fiquei sabendo, a produção do programa falou que tem uma história bem interessante por trás dela. O que ela representa pra você? Na verdade, acho que são de todas as músicas, cada música que o meu irmão faz, ela tem uma história que ele, né, conta lá pra gente, e eu pego a minha e... Coloca, João. Coloca em palavras. Mas a música Laços é porque, uma vez eu estava conversando em casa, o meu irmão falou que as músicas que eu cantava eram muito profundas, e que ninguém lá em casa nunca tinha passado por um sofrimento tão profundo como aquelas músicas falavam, e que provavelmente teriam pessoas também que estivessem vivendo aí. É como se fosse assim, não tô nem lá, nem cá, não tô nem super feliz, nem super triste, eu tô vivendo aqui minha vida, meu dia a dia. E essa é uma música que ela fala, não só essa música, como a maioria do CD, é pra pessoas que estão vivendo, entre aspas, uma mediocridade, sabe? Não é um sofrimento muito profundo, nem uma alegria muito grandiosa, mas que precisa de uma força pra viver o dia a dia. E o lá, a música Laços, ela não foca na profundidade do sofrimento, ela foca, eu acho que mais naquele verso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que a interpretação, pelo menos, é que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, o Laços foca nisso, que Deus vai te exaltar, mesmo que você esteja vivendo numa mediocridade que te deixa triste. E resumindo aqui a nossa entrevista, Rafa, dá pra perceber nos seus olhos que você tá bastante feliz e bem realizado de fazer esse trabalho, né? Eu gosto de falar o seguinte, a gente sempre pensa na conversão e no céu, a gente esquece que tem um meio, não é só início e fim, tem um meio, e esse meio tem que ser vivido de uma forma que mostre pros outros a Deus. A gente fica só pensando, vamos converter e agora o céu, volta logo Jesus. Mas e o meio temo, entendeu? Onde tá o carinho com o próximo? Onde tá colocar o amor de Deus acima de todas as coisas? Então, por isso que esse CD é diferente, por isso que eu quero que todo mundo tem e todo mundo ouça. Olha, deixa aí o recado, né, Leite? Vamos adquirir o CD. Obrigada, viu, Rafa, pela sua participação. Obrigada a vocês, foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigado, Rafa. Bom, e a gente vai terminando o Revista de hoje com um convite pra você, porque neste domingo, a Caravana Novo Tempo vai estar em Mogi das Cruzes, São Paulo. E vão estar por lá os cantores e apresentadores da Novo Tempo, inclusive o Leite, né, vai estar lá numa programação a partir das 5h30 da tarde no Clube Náutico Mojiano. Então, fica aí o convite pra você. A Rede Novo Tempo não para de crescer. Já estamos presentes em 13 países e mais de 800 cidades somente no Brasil. São mais de 240 milhões de pessoas alcançadas através da TV, rádio e internet. Mas não queremos parar por aí. Ainda existem muitos que precisam ouvir uma mensagem de amor, carinho e esperança. Nós queremos fazer parte do seu dia a dia por meio dos nossos apresentadores e cantores. E também queremos que você faça parte da nossa família. Por isso, vamos aí na sua cidade. Caravana Novo Tempo. Não perca! E na semana que vem a gente mostra pra você como foi aqui no Revista Novo Tempo. Bom, o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Mas você pode dar uma passadinha no nosso portal, novotempo.com.br e também acompanhar o Revista nas redes sociais. É isso aí, um ótimo descanso pra você. Foi um prazer estar aqui mais uma vez. E a gente volta na semana que vem, né, Leite? Até lá. Tchau. Até lá, até lá, até lá, Deus vai cuidar da tua vida. Até lá, até lá, de vez em quando saímos Mais um dia... Mais um dia... E aí...